E a falta marcada Vai partir o Márcio Goiano A bóbole, desvio GOOOOOOOL Do Crom do Figueirense William Ele desvia de cabeça e marca pro Figueirense 1 a 0 Alex mandou a bola na área Ele achou-se, Edson Pasto salvou em cima da linha Que lance, o Cruzeiro quase empatou o jogo